Bom, então, iniciando aqui a resolução do problema 3 da aula de câmara de poeira, a aula 11 faz parte da aula 11, da parte 1 da aula 11, envolvendo separação sólido-gás. O problema diz, uma câmara de poeira opera com uma vazão de ar de 132 metros cúbicos por minuto. A densidade das partículas é de 3 gramas centímetro cúbico e a esfericidade é de 0,75. Então, aqui é dito que, na verdade, a gente tem uma vazão de ar. E essa corrente de ar, que escoa em uma vazão de 132 metros cúbicos por minuto, ela é constituída por partículas cuja densidade é de 3 gramas por centímetro cúbico. E a esfericidade dessas partículas é 0,75. São dadas as condições do gás. Então, é dada aqui a densidade do gás e a viscosidade cinemática do gás. Detalhe para essa viscosidade, que não é a dinâmica, é a cinemática. Determine o diâmetro mínimo para as partículas que ficarão retidas com 100% de eficiência de coleta e a velocidade terminal dessas partículas. E letra B, o diâmetro da menor partícula que será coletada com eficiência de 75%. Bom, organizando os dados do problema, a gente teria vazão, densidade do sólido, esfericidade, propriedade do ar, que, nesse caso, essas propriedades são fornecidas no problema. Se não fosse fornecida, em termos de densidade principalmente, é facilmente determinada considerando o ar como gás ideal. Obviamente, necessitaríamos de uma temperatura de referência para que a gente pudesse fazer a estimativa com base na equação dos gases ideais. Não teremos esse trabalho, o problema já fornece esses dados. Então, aqui, esse valor já é dado. A viscosidade cinemática é dada, mas, no nosso caso, precisaremos converter essa viscosidade para a viscosidade dinâmica. E isso é feito através da multiplicação pela densidade do gás. Então, este é o valor correspondente da viscosidade dinâmica. E são dados as dimensões da câmara também. Aqui estaria um desenho esquemático dessa câmara, onde a gente teria o comprimento, c, 7,2 metros, uma largura de 4 metros e uma altura de meio metro. Bom, letra A pede para calcular o diâmetro da partícula que vai ser coletada com 100% de eficiência. Bom, nós podemos partir do pressuposto de que essa partícula tem um tamanho tão pequeno que ela vai obedecer o regime de Stokes, regime laminar de Stokes. De acordo com a lei de Stokes, quando nós temos o Reynolds de partícula menor do que 0,5, podemos aplicar diretamente a equação de Stokes. Atentando aqui, para essa constante, o valor de, a constante K1, que é um fator de correção para o caso de desvio da esfericidade. Nós não temos partículas esféricas, é dada a esfericidade de 0,75, Então, precisamos calcular essa, ou melhor, fazer essa estimativa, seria o termo mais adequado, de K1 para que possamos determinar a velocidade média terminal dessas partículas. Então, aqui, nesse momento, posso calcular direto K1. K1 é dado por essa expressão, uma expressão que leva em consideração a esfericidade, e com isso nós obtemos o valor de 0,895. Nós não temos aqui, poderíamos calcular direto o diâmetro da partícula pela equação de Stokes, só que nós não temos a velocidade terminal. Então, se nós não temos a velocidade terminal, não podemos aplicar direto a equação. Vamos precisar o quê? Calcular essa velocidade terminal. Como é que ela é calculada? Ela vem lá da equação 4. A equação 4, que relaciona altura e comprimento da câmara com velocidade terminal e velocidade superficial média do fluido que escoa dentro daquela câmara. Então, velocidade superficial está relacionada com a velocidade de cumprimento da câmara, enquanto que velocidade terminal está relacionada com a velocidade de queda da partícula. Como é que a gente calcula a velocidade superficial? É bem simples essa velocidade. Deixa eu apagar aqui. Essa velocidade, a gente consegue obter ela simplesmente dividindo a vazão pela área de escoamento. Na área de seção transversal da câmara, se a gente fizer um corte nessa câmara, teremos uma área de seção transversal. E esse corte é justamente o quê? L vezes H. Voltando aqui no desenho, seria correspondente a essa área de seção transversal. L vezes H. O ar escoa por essa área. Substituindo os valores que nós já temos, chegamos a um valor de 1,1 m por segundo. Então, esse ar escoa, ele percorre a câmara com uma velocidade de 1,1 m por segundo. Se nós temos a velocidade superficial, nós temos condições agora de determinar a velocidade terminal. Substituindo os valores correspondentes da equação, obtemos a velocidade de 0,0764 m por segundo. Nosso problema está resolvido. Pelo menos, o item A. Era o que nos restava da equação de Stokes. Determinar a velocidade terminal para que nós pudéssemos definir o valor correspondente ao diâmetro de partícula que vai ficar retido. As partículas que vão ficar retidas com 100% de eficiência. Substituindo na equação de Stokes, isolando o dp, obtemos o valor de 3,157 vezes 10⁻⁵ metros, ou 31,57 micrômetros. A letra A, simples aqui, né? Só que o problema, aparentemente, terminou. Nós precisamos o quê? Fazer a confirmação de que essas partículas que apresentam esse diâmetro, elas efetivamente correspondem ao regime laminar de Stokes. E como é que a gente faz isso? Aplicando a equação de Reynolds. Reynolds é que vai me dizer se o regime é de Stokes ou não. Então, a gente obtém o valor de 0,138, substituindo as variáveis, os valores correspondentes a cada variável, obtemos o valor de 0,138. Então, o regime é laminar de Stokes. Alguns autores consideram regime laminar para Reynolds abaixo de 0,5. Outros autores consideram regime laminar abaixo de 0,1. Ou melhor, abaixo de 1. Outros abaixo de 2. Então, a gente existe até uma divergência nessa questão. Mas o fato, considerando o regime de 0,138, com certeza esse valor vai estar dentro da faixa de regime laminar de Stokes. A letra B pede para calcular o diâmetro da partícula da menor partícula que será coletada com eficiência de 75%. Então, é dada essa eficiência. Esse diâmetro que nós calculamos aqui seria para uma eficiência de 100% de coleta. Ou seja, partículas com este diâmetro serão coletadas com 100% de eficiência. Todas serão coletadas. Agora, a letra B pede uma eficiência de 75%. de eficiência na verdade, nós vamos ter partículas menores aqui. Se são partículas menores, são partículas que vão ter velocidade terminal menor também. Substituindo na equação de eficiência, a gente determina a velocidade terminal da partícula que vai ficar coletada com 75% de eficiência. ou melhor, a velocidade das partículas que ficarão retidas, que serão separadas com eficiência de 75%. Certo? Para essa velocidade terminal, nós vamos ter um diâmetro que será correspondente. Podemos, por hipótese, até por dedução, definirmos que, com certeza, essa partícula vai se enquadrar no regime laminar de Stokes. Por quê? Porque é uma partícula menor que a partícula do item A. Se ela é menor do que a do item A e a do item A já apresentou o regime laminar, obviamente que essa partícula aqui, é esperado que essa partícula apresente uma velocidade terminal menor e, obviamente, ela esteja dentro da faixa de regime laminar de Stokes. Substituindo a equação de Stokes, subtenimento de partícula, isolando, obtemos 2,735 vezes 10 a menos 5 metros ou 27,35 micrômetros. Apenas para comprovar o que foi discutido aqui, substituindo os valores na equação de Reynolds, obtemos um valor menor, inclusive, para Reynolds de partícula. Então, com isso, podemos dizer que está ok a nossa análise. certo? Então, as partículas que serão coletadas com eficiência de 75% são as partículas que apresentam um diâmetro de partícula de 27,35 micrômetros. Então, aqui, o problema está solucionado e, com isso, a gente fecha esse vídeo. de partícula de partícula de partícula de partícula